Música Rodzaco no Betano, B6 dinam hito onna, Lajal Operação Tambacidau, Khalo Manutenção Geral. Música Comandante Componente Naval Liseira, Capitão Fragata, João da Silva, Atolia Hirakneva, Zoralista Sira, Ia Componente Naval Gera. Rua Rua Tipu 062 Clás, Navio República Timor-Leste, NRTL, P211 Jacó, no NRTL, P212 Betano, Toia Timor-Leste, Ia Fulanzuinho, Tinan Rijunrua Sanulu. Rua Rua Nenaruk, Metro Lima Nulu, No Luan, Metro San Luisin Lima, Honnetodan, Atu Sida Sanulu, Kada Roa lava ida. Honnetodan, Atu Kontrola Pescas Ilegal, Maiberadona, Roa��, Rua Rua Pakadeit, Ia Kais, Komponente Naval, Ia Hera, Besikona Tinan Hitu. Hahuya Fulan Junyu, Tinan Rijunrua Sanlocun Lima, To Fulan Otubro, Tinan Rijunrua Ruanulu Resinida, Tamba lahalo manutenção geral. Maiberran Dosanura Silva, Garante Tempo Badak, Seihalo manutenção Baro Ruane. Hanoi, em casa, a cara que ocorre o investimento, tem que ir lá. Quando a condição de fazer a manutenção geral, a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá, para depois assegurar a fronteira, mas definir onde a Austrália e a Indonésia se dá, a capacidade para a BLA, a intervenção. E a Austrália, a gente tem que ir lá, para depois assegurar o país democrático, a capacidade para a BLA, a intervenção, a nível regional, em termos de taxa, não é internacional. Desde 2015, depois de a manutenção, a Nia Reta sofre, também a BLA, quase que a TINAMBARA, mas a gente tem que ir lá, que a gente tem que ir lá, para a manutenção geral, para a Niu-Sirne. Além de Roahi, Zako, Nobetano, Ihatinan, Rihunrua-Rua, FFDTL, Simu Roahi, Albatros, Clás, Rua, Rússi, Governo, Portugal, NRP P012, no NRP P163, no Governo Hanaran, Atauru, no Ecusi, Hanesan, Roahi, Badaulu, instituição FFDTL. No Ihatinan, Rihunrua-Sanrui, Singida, FFDTL, Simu Roahi, Zamsuri, Clás, Hamutuk, Tolu, Husi, Governo, Corea do Sul. Mais bem, Roahi, Albatros, Clás, Avaria total, Nohassayona, Iha Raimaran, Iha componente naval, Hera. Enquanto, Roahi, Zamsuri, Clás, Dadaungne, para Ihasional, Iha Unidade Polícia Marítima, Porto Dili, Nebe Avariaona. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, Zemen.